Galera, hoje tá embaçado, hein? As notícias não param pro mundo de Spider-Man e Playstation, galera. Novo bando do Playstation 5 praticamente anunciado aí, galera, com a imagem que eu vou tacar na tela pra vocês aí. Vocês viram também a imagem na thumb e-mail, né, galera? O Playstation 5 praticamente todo customizado com a temática do Spider-Man 2, né, galera? Meu Deus do céu, praticamente é a case que vai vir também, né, separada a parte. E você pode comprar o Playstation 5 junto, né? É o novo bando aí do Playstation 5, ó. Bem, a teia Spider-Man terá linda tampa de console do Playstation 5. Jogadores poderão deixar o Playstation 5 com a cara da nova aventura do cabeça de teia. Tô vendo aqui a informação. O lançamento do Marvel's Spider-Man 2 para o Playstation 5 promete ser um dos maiores do ano. Isso porque, além do aguardado jogo, algumas outras surpresinhas devem deixar os fãs apaixonados. Uma edição especial do PS5 com o DualSense temático e lindas e tampas no console. Anúncio foi feito oficialmente no Playstation 5 na noite de quinta-feira. Foi agora, meu. Foi agora. Eu tava vendo aqui e fiquei maluco, cara. Fiquei maluco. Tava vendo aqui as coisas, as notícias, jogando o Final Fantasy aqui no Playstation 5. Caraca, maluco. De repente, blá. Falei, puta que mano, o Playstation 5 tô customizado, iluminado. Falei, que isso, cara. O Playstation quer deixar a gente maluco, cara. Além do... Primeiro lançou o trailer, mostrando o console. E de repente, blá, logo no Playstation 5 aí, ó. O bando. Falei, meu, vai vir o bando. Certeza que vai vir o bando. Já tem o controle temático aqui. A imagem também tá passando pra vocês aqui. Já tem o controle, a caixinha do controle à parte. E também já tem a tampa do console. Cara, eu tô pensando em fazer essa customização, cara. É bem tranquilo. Você não precisa comprar o novo bando. Pra quem não tem o Playstation 5, compra a case e o controle. Pronto, já tá com o Playstation 5 customizado, cara. Que eu tenho dito que eu disse pra eu fazer futuramente aí. Pronto, acabou, galera. Você pega a case e depois você pega o controle, cara. Tranquilo. Eu quero ver quando que vai abrir essa pré-venda aí. Que eu pego essa case aí, ó. Show de bola e faço aquele vídeo só. Eu mostro pra vocês, galera. Meu Deus do céu, galera. O controle tá irado, galera. Irado. E o novo bando, hein, galera. É, vai vir aqui, ó. Novo bando, o PS5 de Spider-Man 2 em detalhes, ó. Conjunto inspirado e exclusivo de PS5 será lançado em 1º de setembro. Chegada no Brasil. Ó, o controle e a case, cara. Mano, muito bonito, galera. Muito bonito, cara. Cara, essa aqui eu vou pegar. Essa aqui, cara. Essa aqui eu vou fazer encomenda na A, no certeza. O controle, provavelmente, também. Essa não posso deixar passar, galera. Essa eu vou pegar, galera. Essa case aqui eu vou pegar, certeza, cara. Essa case aqui eu vou pegar e eu vou comer em outra. Porque eu queria já colocar uma case preta, cara. Essa aqui, ah, deixa eu pegar essa case preta, maluco. Essa aqui, certeza que eu não vou deixar passar, galera. Essa case eu não vou deixar passar, não. Aí não tem o valor aqui, né? Cafa do Spider-Man, não tem pré-venda nem nada. Pré-venda, meu amigo! Meu amigo do céu! Nossa, mas enfim, galera. O que vocês acharam disso aí? Qualquer novidade, qualquer pré-venda que abrir, eu vou estar disponibilizando o link pra vocês. Então, fiquem de olho no canal aqui pra vocês não perderem nada, tá, pessoal? Fiquem sempre de olho aqui que a gente vai estar divulgando esse novo bando aí do PlayStation 5 que, cara, hoje foi... Pegou fogo aqui, hein, cara? Hoje a internet pegou fogo aqui com essa novidade. Pelo menos pra mim, galera. Galera, comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês pra gente. Quem ficou hypado mais agora pro jogo Homem-Aranha com essas informações que saiu aqui, galera? Comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês, galera. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Tamo junto. Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!